Aqui eu guardo algumas coisas. Tem meu disco Equatorial aqui, eu tenho Mansata aqui. Isso daqui é bem importante, isso daqui é uma das últimas peças do Caffarelli. Eu utilizo, como eu disse, esse tipo de arquivo. Então aqui está tudo seguindo por ordem alfabética. Então se eu quero, por exemplo, um gráfico com alta vitalidade, eu venho e procuro por alta vitalidade. Eu tenho também esse outro organizador e ele segue a mesma organização. Está vendo? Então eu tenho aqui gráficos e eles vão seguindo. Eu tenho duas pilhas de radiestesia grandes aqui, que eu utilizo nas emissões. O que é de atendimento, muitas vezes está aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse daqui é meu material para atendimento de radiestesia empresarial. Eu tenho bastante carinho, é um caderno de estudo de radiestesia. Então aqui eu mantenho o material. Aqui, por exemplo, começa 2011 esse caderno.